O Oumuamua continua a intrigar os cientistas. Descoberto em 2017, o objeto de origem interestelar é diferente de tudo que já se viu. Com 400 metros de comprimento e trajetória acelerada, ele não tem características consistentes que o classifiquem como um cometa ou um asteroide. Por isso, até hoje, não existe consenso sobre sua categorização. Há quem acredite que se trata de uma sonda alienígena enviada para espionar a Terra. Desde a descoberta do Oumuamua, o astrofísico Abraham Lubb, da Universidade de Harvard, afirma que, ao descartar a hipótese de origem extraterrestre, não há outra explicação plausível para o objeto. Para outros cientistas, essa teoria é tolice. Daryl Seligman, da Universidade de Chicago, apresentou uma hipótese para a origem do objeto. Segundo ele, o Oumuamua seria um grande pedaço de hidrogênio congelado, um tipo de iceberg cósmico formado de partículas sólidas de hidrogênio que se juntaram a pequenos grãos de poeira estelar. Nesta semana, o pesquisador de Harvard, Web, publicou um estudo que contesta os pontos apresentados por Seligman, que acredita na teoria do hidrogênio. Para ele, icebergs de hidrogênio têm origem em nuvens moleculares gigantes, e a nuvem molecular mais próxima é muito distante para que um iceberg viajasse até a Terra sem derreter. Confira mais detalhes sobre essa curiosa investigação em olhardigital.com.br. Legenda por Sônia Ruberti